A Emater Ascar, em parceria com outras instituições, tem trabalhado em uma pesquisa para o resgate e regulamentação do queijo colonial no Estado. O produto é muito mais que um alimento. No meio rural, ele já faz parte do dia a dia e da tradição dos produtores familiares. Confira na reportagem de Tiago Baldi e Paulo Carneiro. Desde o mês de junho, a Emater, em parceria com outras entidades, como a Universidade Luterana do Brasil, tem trabalhado em uma pesquisa para o resgate e a regulamentação do queijo colonial no Estado. No total, foram coletadas 309 amostras, sendo 210 de fabricação caseira e 99 de agroindústrias familiares. E foi durante a última Expo Inter que os primeiros resultados foram apresentados. Bom, o que a gente pôde ver hoje é que está mostrando aquilo que, na verdade, a gente já esperava. A gente tem uma diversidade muito grande de maneiras de fazer o queijo e isso está sendo comprovado nas análises que as profs da Ubra estão fazendo. O objetivo da pesquisa, primeiro, por que se iniciou esse trabalho? O queijo colonial é tradicionalmente produzido no Estado, só que não existe um regulamento técnico de identidade e qualidade para esse produto. Então, ele é produzido tanto pela agricultura familiar, tanto por pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, sem que haja uma padronização. Então, várias entidades começaram a discutir isso, foram formados grupos de trabalho, então se começou esse projeto de pesquisa e resgate cultural e da história desse saber fazer do queijo. Então, num primeiro momento, a gente quer resgatar esse saber fazer do queijo, para preservar essa cultura alimentar e num segundo momento, então, conseguir criar um regulamento técnico de identidade e qualidade para o queijo colonial. Além da busca de uma padronização para o produto, dadas as diferenças regionais, a pesquisa também possibilitará aos agricultores a qualificação do processo de fabricação a partir do fornecimento de laudos de análise. O projeto começou em junho, a gente tem aí em torno de 30% das amostras analisadas e a gente trabalhou com físico, químico e microbiológico e nesse primeiro momento a gente observa que bastante variações, então o produtor ainda não está uniformizado, a gente tem ali entre 13 e 18 dias, médias ficam bastante longas, grandes. Em relação à segurança dos alimentos, a gente já tem algumas propriedades que já foram mapeadas com alguns tipos de risco e a EMATER, a UBRA, a CEAP já está tomando providências em relação a isso, para que seja feito imediatamente o retorno ao produtor rural, que esse é um dos principais objetivos desse projeto. A parte da físico-química, a gente trabalha com tudo que a legislação solicita, com diferenciais em relação ao tipo de análise que são feitas, algumas inclusive a mais, e na microbiológica da mesma forma, analisamos todas o que a legislação solicita para que a gente de fato tenha um perfil desse queijo colonial. Por parte da EMATER, está sendo muito interessante a realização dessas coletas, está sendo muito interessante o apoio que a gente está tendo dos colegas dos escritórios municipais, tanto com a coleta e com a aplicação dos questionários, que é nesse momento que a gente consegue montar o perfil desse produtor, seja da fabricação caseira, onde ele pode estar fazendo esse queijo só para consumo da família, ou realizando uma venda de maneira informal, ou aquele que já tem uma agroindústria familiar legalizada. É exatamente este o caso da agroindústria Ouro Branco, de Encantado, que equilibra a tradição familiar da elaboração de queijos, com o empreendedorismo que busca não apenas agregar valor, mas também qualificar o processo de produção. Na verdade, a agroindústria Ouro Branco, a nossa agroindústria, é uma consequência da paixão que eu tenho de trabalhar com vaca de leite. Então, todo o trabalho começa lá no estábulo. Então, a gente até costuma comentar que a gente não almeja produzir mais e mais, não, a gente quer produzir melhor. Então, o cliente que compra o nosso queijo hoje, sabe do trabalho que eu tenho lá com as vacas. O carinho que eu tenho, o carinho que a gente trata elas, o cuidado que a gente tem para tirar o leite delas. Então, a agroindústria é uma consequência daquela paixão que a gente tem. Então, aqui, no momento que a gente está aqui, a gente está bem tranquilo, sabe? A matéria-prima é de qualidade, então o produto vai ser de qualidade também. A mãe sempre fez queijo, na verdade. Antes da época que ela vendia o leite, ela fazia queijo e ia vender na cidade. Daí, com o passar do tempo, eu assumi a produção de leite. E, num dia, a gente estava fazendo a limpeza do equipamento para a ordenha. E eu vim do rádio, uma rádio local, aqui da cidade, onde o entrevistado era Nilo Cortes. Aí, falava sobre agroindústria. E aquilo me chamou a atenção. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar de agroindústria familiar, o que é isso? Aí, eu procurei o escritório municipal de matéria aqui da cidade. E a secretária agendou, de imediato, uma visita do Nilo Cortes à nossa propriedade. Aí, ele, sempre bem simples, um jeito fácil de explicar as coisas, colocou como é que funcionava. E me encantou. Logo, me chamou a atenção. A gente tem a mentalidade que a nossa propriedade é pequena. Eu não poderia produzir um monte de leite. Então, é uma forma de agregar valor. Ainda que haja alguns procedimentos padrão, que são respeitados por quem produz queijos, como temperatura correta para a colocação do coalho, espera pelo processo de coagulação e sistema de salga, é o toque pessoal de cada produtor que poderá representar a diferença de sabor no produto final. Tradicionalmente, as famílias do interior produzem queijo para o seu consumo. Isso é cultural, é história. E algumas famílias, como no caso do Maicon e da Sueli, que eles perceberam nisso, um nicho de mercado e uma forma de agregar valor ao produto que eles já trabalhavam na propriedade, que era o leite, né? E para comercializar esse produto. A agroindústria tem a fiscalização municipal, hoje Encantado conta com o SUSAF, então eles podem comercializar o produto deles em todo o estado e isso facilita muito. E o Maicon e a Sueli, por exemplo, são um casal jovem que optaram por ficar na propriedade e viram nessa atividade uma forma de aumentar a renda familiar. E os outros produtores que não tiveram a agroindustrialização, não tiveram a legalização, permanecem produzindo o queijo para o consumo das suas famílias, da forma como aprenderam da mãe, da avó, eles vêm trazendo essa receita que é uma forma de manter essa cultura. Para o casal João e Claudires Castoldi, de Encantado, todo o leite produzido pelas duas vacas da propriedade é transformado em queijo para o consumo da família, dos amigos e dos vizinhos. É uma tradição que vem desde os tempos dos avós de ambos. A minha mãe fazia quando morava no interior, né? Mas eu aprendi mesmo foi com a minha sogra. Dona Claudires faz queijo colonial todos os dias. Como a elaboração do produto envolve algumas horas de trabalho, é possível dizer que o queijo faz parte do dia a dia da família. A gente aquece ele até os 35 graus, né? Depois a gente, quando tem os 35 graus, eu pego o coalho, eu boto um pouco de uma xícara, um copo com um pouco de água, mexo bem e depois misturo com o leite. Eu mexo um pouco, né? Vai mexendo. E depois deixa descansar. Qual é o momento que a gente sabe que está pronta a coalhada? Aí quando tu mexer ele, ele começa a soltar o soro. Ele está durinho, né? E aí começa a soltar o sorinho e aí está pronto. Aí agora que eu mexi, eu tenho que botar para ele juntar o queijo. Ele vai soltando o soro e vai juntando o queijo, né? Ele vai ficando mais junto, né? Ela vai se abaixando. Aí para poder juntar ele e botar na forma. Será esse o momento em que Dona Claudires colocará o produto nas formas, sendo necessárias, a partir de então, mais 12 horas para que se inicie o processo de maturação, momento em que o queijo será virado e salgado. A grande diferença entre a produção caseira e a agroindustrializada está na escala. No caso de Dona Claudires, uma antiga panela com mais de 40 anos de história dá conta do processo. Em relação ao ouro branco, equipamentos maiores contribuem para a fabricação de um produto que se espalhará por todo o estado. Em ambos os casos, a tradição familiar, o carinho por aquilo que se faz, a história e a cultura estão por trás de cada etapa. Logo no começo que a gente começou a ter a ideia de montar a agroindústria, eu fui para a Fazenda Sousa, lá em Caxias, fazer um curso de produção de queijos, processamento artesanal de laticínios. Só que com a agroindústria já montada, pronta, a gente começou a tentar fazer os primeiros queijos e não dava certo. Ou ficava com... nunca saía do jeitinho que a gente queria. Aí foi pegando a mãe, levando ela aqui junto com a gente para produzir, onde que ela veio para cá e soube nos dizer os problemas que a gente estava tendo, sabe? O que o polígrafo do curso não conseguia me ensinar, a mãe tirou de letra, sabe? Conseguiu dizer onde é que estavam os erros que a gente estava cometendo. Vocês estão muito bem, o estado da arte do queijo aqui está muito bom, a qualidade, como diz o professor Ernesto Krug, a qualidade do leite é ótima, a cultura de vocês é muito forte. E eu costumo dizer o seguinte, esse queijo não é nutritivo, ele não é nutracêutico, ele não é funcional, ele é cultura, é história. Então tem muito mais envolvido nesse processo, que vem desde os primórdios da colonização, de povoar essa região. Desde a época dos charques, desde a época das tropeadas, né? Que levavam o charque para São Paulo e os mineiros vinham buscar mulas aqui e essa troca de experiência dos artesãos mineiros com os artesãos gaúchos, essa troca foi intensa e ela foi constante. Então existe uma similaridade muito profunda entre o queijo mineiro e o queijo gaúcho.